Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Agora é lei. Os estabelecimentos comerciais do Distrito Federal não podem mais utilizar canudos e copos de plástico. A regra também vale para microempreendedores individuais e para a administração pública. Os itens devem ser substituídos por descartáveis, feitos a partir de material biodegradável como amido e fibras de origem vegetal. Vidro e inox também podem ser uma alternativa. A inflação no mês de janeiro variou 0,32% acima dos 0,15% registrados em dezembro. O principal setor responsável por essa alta foi o de alimentação e bebidas, que aumentou quase 1%. Apenas o setor de vestuário teve deflação. Na comparação com janeiro do ano passado, o índice de preços ao consumidor subiu 3 pontos percentuais. Os dados são do IBGE. Em todo o Brasil, só no ano passado, foram registrados 90 mil casos de picadas por escorpião. A maioria, 40 mil, foram registrados na região sudeste. E o nordeste vem logo em seguida com 39 mil registros. Os escorpiões são peçonhentos e, dependendo da espécie, seu veneno pode levar à morte. Em 2018, de acordo com o Ministério da Saúde, 99 pessoas morreram devido ao ataque deste bicho. Por isso, Keyliane está assustada. Aí eu bati assim no canto da parede, aí saiu um bem grande mesmo. Aí eu fui mais a fundo, né, para ver se tinha mais alguma coisa. E para minha surpresa, tinha mais filhotes de escorpiões lá. O verão é a época mais propícia para a proliferação de escorpiões. E na região onde Keyliane mora, há outros aspectos que contribuem, pois fica próximo a uma área de mata virgem e há muito mato e entulho depositado de forma irregular. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br 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 www.lagoatv.com.br